Olá, eu sou o professor de arte cartinista Raposa, um renomado ninguém. E esse quarto, esse quarto é o meu covil. Um covil de história, pois hoje vocês saberão várias histórias e vários quadros que retratam a mitologia grega. Hoje vamos falar do mito, do mito, não desse mito nefasto e bizarro, que aliás comenda perfeitamente, porque mito significa mentira, não é? E nada mais do que ter um cara com o melhor apelido sobre mentira. Mas enfim, vamos falar sobre mitologia grega, meus caros. A mitologia grega é tão presente em séries, filmes, games. Bom, ela alimenta a cultura pop. Desde criança, desde adolescente eu adorava mitologia grega. Praticamente eu li todos os livros de história na biblioteca da escola. Sim, eu era uma criança que lia sobre mitologia grega, então dá pra imaginar que eu sofria bullying, não era nem um pouco popular. Agora que vocês sabem a desgraça que foi a minha adolescência e ponto impopular eu fui, vocês poderiam deixar um comentário, uma curtida, ajudar no engajamento do vídeo pra compensar todo o sofrimento passado dessa pobre criatura que vos fala. Você está acostumado a ver tantas ilustrações e computações gráficas que seja das criaturas, mas elas tiveram uma origem. Até então as pessoas só tinham na sua imaginação quando viam o folclore, quando viam as histórias, os boatos, os contos. Alguns artistas visuais há mais de 300, 400, 500 anos atrás resolveram passar para o visual aquilo que só estava na imaginação. E é sobre essas obras, esculturas e quadros que vamos ver no vídeo de hoje. Vamos desmembrar algumas obras de arte clássicas que tratam-se exatamente da mitologia grega. Antes de continuar esse vídeo, eu tenho que explicar uma coisa das linguagens artísticas, que são as alegorias. Aliás, eu já expliquei o que são alegorias no meu vídeo sobre a Revolução Francesa, porque uma das alegorias mais famosas do mundo das artes é a liberdade, representada nesse quadro de Lela Croce, como essa mulher com o seio desnudo segurando a bandeira da França. A alegoria seria uma personificação humana de algum conceito abstrato, por exemplo, nesse caso, a liberdade. Mas poderia ser a raiva, a luxúria, a paixão. Assim como as mitologias gregas explicam vários conceitos da psicologia, vários conceitos abstratos, quando você vai ver ali o significado das coisas, as artes visuais também fazem isso de maneira alegórica com algumas figuras. Estamos falando de obras que retratam a mitologia grega, obviamente muitas figuras ali, muitas divindades, são conceitos abstratos usados como alegorias nesses quadros. Deu para entender? Ficou claro? Então vamos prosseguir e desfrutar dessas alegorias, dessas mensagens ocultas, que talvez vocês nunca se deram conta quando viram essas obras famosas, mas agora, claro, graças a essa alegoria de ser humano, que sou eu nessa plataforma, vocês entenderam perfeitamente. Vamos começar com os artistas do Renascimento, Sandro Bocicelli. Ah, não dá pra falar nomes italianos sem fazer esse sotaque de italiano macarroni. Vamos começar com o nascimento de Vênus, esta obra tão inovadora, que utilizou até ovos na composição química da pintura. Com certeza vocês já viram esta obra de arte, ela é bem famosa. No centro, temos Vênus, chamada de Afrodite na mitologia grega. Vênus, segundo um mito, nasceu da espuma do mar. Podemos reparar que no canto esquerdo do quadro, divindades do vento sopra uma brisa suave, para arrastar Vênus até as margens da praia. E assim que ela chega, uma ninfa faz um manto de flores para cobri-la. Segundo uma lenda, esta Vênus, a modelo que pousou para Vênus de Bocicelli, era uma amante dele. Bom, dá pra ver que ele tinha bom gosto, ele gostava das ruivas. E se você acha que Bocicelli desenhou só Vênus, ou Afrodite, em um único quadro, você está enganado. Vamos para o próximo quadro. Esse quadro tem muito simbolismo, muito significado. No canto esquerdo, temos a Afrodite, a deusa do amor, Vênus, assim como no quadro anterior. No outro canto, temos Ares, ou Marte, na mitologia romana, deus da guerra. Se vocês não sabem, Ares era o amante de Afrodite. Porque Afrodite foi obrigada a casar com o Efeito, o ferreiro dos deuses, que era um deus coxo, um deus esquisito, que Afrodite odiava, achava ele muito boçal, bruto. Então, ela realmente tinha um amante, que era o deus da guerra. O homem viril, o exemplo de masculinidade, do guerreiro, do corpo sarado. Se é que vocês me entendem, reparem na expressão de Ares nessa pintura. Veja como ele está descansando, com uma cara supostamente de exaustão. Como se ele tivesse sido aplacado por uma força muito maior do que ele. Sim, a entender que ele deve estar descansando após um ralo e rola. Bem interessante, que é a deusa do amor. Mas aí, tem uma explicação, tem uma analogia perfeita. É como se Botticelli quisesse dizer que só o amor vence a guerra. Só o amor vence o ódio. Então, temos o deus odioso, o deus cheio de raiva, o deus da guerra, violento, Ares, totalmente descansando, totalmente indefeso, diante da deusa do amor. Como se ela tivesse absorvido toda a coisa negativa, toda essa virulência, dessa divindade, que é o deus da guerra, tivesse atacado com um sentimento muito mais forte, que é o amor. Ah, que coisa bonita, não é? Ah, e podemos observar Sátiros brincando de levar as armas, a armadura de Ares enquanto ele dorme, para aprontar com ele. O interessante é observar as armas que os Sátiros estão carregando. Não são armas da Antiguidade Clássica, da Grécia ou Roma Antiga, são armas medievais. Aliás, aqui vale uma curiosidade. Muitas pinturas que vemos de Cristo ou da Antiguidade Clássica feita por pintores lá no fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, no período do Renascimento, do Barroco, do Romantismo, nunca são roupas ou nunca são figurinos realmente na Antiguidade Clássica. Eles fazem esses personagens históricos de séculos passados com roupas da sociedade em que eles viviam. Então é muito comum achar Cristos com roupas medievais, Nossas Senhoras com roupas medievais, ou no caso aqui, a Ares carregando armas medievais. Veja aquela lança, parece uma lança de justa. É até onde se sabe, esse esporte era praticado na Idade Média e não na Antiguidade Clássica. Agora, vem uma outra curiosidade desse quadro que eu vi na faculdade. Se vocês repararem bem na expressão da Deusa do Amor, da Vênus, da Afrodite, ela está com uma cara um pouco desapontada. Parece uma sugestão que talvez o Deusa Guerra tenha uma ejaculação precoce. Ele não dá muito conta do recado, ou pelo menos não foi dessa vez. Militares cheios de raiva, explosivos, que se acham os machões, que se acham os alfas, que na verdade têm problemas sexuais ou não dão conta do recado. Hum, será que a gente já viu uma coisa parecida com essa, não é? Vamos pular para a próxima pintura. Vamos a esse quadro de Botticelli chamado Pana Velha. Antigamente eu achava que o nome era Jardim das Delícias, porque tem umas delícias ali. Obviamente, eu estou falando das laranjas. Sim, essas frutas que vemos nas árvores são as laranjas. Referência às laranjeiras da família Mélice. Você não sabe quem foi os Médicis? Olha, eu já falei nesse canal, deveria saber. Médicis foi os principais mecenas do renascimento, das artes renascentistas. o que é um mecenas. Horas, meu amigo, tem que assistir melhor esse canal. Mecenas é o nome da pessoa que financia as artes, que não é a igreja ou que não é a realeza, por exemplo. Aliás, vocês também são mecenas. São mecenas do YouTube toda vez que dão moral para os vídeos de história da arte desse canal e ajudam no engajamento. Muito obrigado. E por falar na família Médici, diz que esse Hermes que está no canto extremo esquerdo do quadro, o modelo que serviu para esse Hermes, para o Deus, Hermes ou Mercúrio para os Romanos foi um membro da família Médici que agora eu esqueci o nome. Do lado desse Mercúrio ou Hermes temos as três graças. Uma representa a sensualidade, a outra a beleza e a última a cacidade. Três atributos que eu também tenho. Eu sou um homem gracioso, eu sou um homem belo, sensual e casto. Porque aliás, cacidade, a palavra bonita para falar virgindade. Não, não, eu não sou virgem, na verdade eu sou de Ares. No centro do quadro temos, é claro, Afrodite ou Vênus e acima temos o seu filho que é outra divindade do amor, o Cupido para os Romanos ou Eros para os Gregos. Do seu lado temos uma figura que não tem identificação ou pelo menos a gente não sabe. Eu deduzo que já que o quadro se chama Primavera e para ela ter um monte de plantas e flores na roupa pode ser Demetria, a deusa da agricultura, das estações. Porém, poderia ser qualquer pessoa, poderia ser, sei lá, atendente de telemarketing do Monte Olimpo, a gente não sabe. E ao lado de Demetria temos a Ninfa Clóris sendo sequestrada pelo Zéfero, o deus do vento de Março, o vento cortante e sim, essa figura azulada é uma divindade do ar que está sequestrando obviamente a força Clóris que está horrorizada, mas futuramente eles se tornarão uma divindade única. Para encerrar a contribuição de Sandro Botticelli para este vídeo, vamos com este último quadro que é Palas Atenas e um Centauro. Infelizmente não achei muitas informações sobre este quadro, mas é interessante ver como que ele desenhou um Centauro de maneira realista, juntando um dorso humano com o resto de um animal do cavalo. Eu também dizem que da cintura para baixo sou um cavalo que vive dando patada nas pessoas. Vamos avançar no tempo, uns 50 anos para frente no barroco italiano, já que falamos do último quadro que tem Afrodite e Hermes, vamos a essa criatura da mitologia grega, o Hermafrodita, que vocês já perceberam que é a junção do nome de Afrodite e Hermes, porque dizem que ele se teve um caso e criou essa criatura de ambiguidade sexual. Se você não sabe, o Hermafrodito possui os dois sexos, podemos dizer até que talvez seja um transexual. E ali, Bernini fez uma das esculturas mais brilhantes, mais perfeitas, que eu já vi em mármore. Vejam o grau de delicadeza de detalhe dessa escultura. Ele conseguiu esculpir até o colchão, até o travesseiro afundado com o peso do corpo. Tudo isso é feito em pedra. Conseguimos notar a diferença na textura do tecido com a pele. Podemos ver até o colchão afundando. Cara, essa escultura é sensacional. Talvez seja uma das minhas esculturas favoritas nas artes visuais, não só no barroco, mas de todos os tempos. É interessante esse conceito da sexualidade ambígoba, né? Os gregos já estavam falando do Hermafrodita, a criatura que geneticamente possui os dois sexos. Então, mais de mil, dois mil anos pra frente, vemos então esculturas do barroco do renascimento trabalhando o mesmo tema, essa ambiguidade sexual. Podemos associá-la até com os trans dos dias de hoje. Veja como o mundo discutia, pelo menos as linguagens artísticas, essa coisa de identidade, de gênero, de sexo. Como não existia esse papinho conservador e raça dos dias de hoje. Como, às vezes, o mundo regride, por incrível que pareça. Parece que as pessoas hoje têm uma mentalidade muito mais atrasada do que o povo na Antiguidade Clássica ou na Idade Média. E tem muitos quadros, muitas esculturas que retratam a mitologia grega. Eu não cheguei nem em um terço ainda dos mais famosos. Eu vou fazer isso mais futuramente nesse canal. Então, deixe aí as suas sugestões, deixe aí seus comentários de quais quadros, quais esculturas que retratam a mitologia grega. Vocês gostariam que eu comentasse? Porque cada quadro também carrega muito simbolismo, muita mensagem oculta. Dá pra fazer até às vezes um vídeo separado só para cada obra. Até lá! E leiam um pouco de mitologia grega porque vai fazer bem para vocês. Pois ela está cheia de analogias, está cheia de simbolismo, cheia de alegorias.